A reportagem da Rádio Mais FM visitou a área do Açú de Trussu depois que o reservatório começou a sangrar. E a gente vai mostrar para o nosso internauta, para as pessoas que acessam o nosso portal, realmente a beleza que é o sangradouro do Açú de Trussu. A gente vai mostrar o espelho da água, que é muito bonito, para que o internauta possa ter noção do que é o Açú de Trussu. Vamos mostrar aqui um pouco do sangradouro. Para os senhores terem ideia da largura, são 300 metros de uma margem à outra. A gente vê aqui algumas pessoas, alguns curiosos, aqui observando o sangradouro do Açú de Trussu. Agora a gente está aqui no outro ponto da sangria do Açú de Trussu. Quase não dá para você me ouvir porque o barulho da água é muito forte. que a gente vai mostrar agora esse fenômeno da natureza para você, internauta, que acessa o portal da Rádio Mais FM. Veja só o barulho e a força da água batendo nas pedras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.